Pois malta, bem-vindos a mais um vlog, hoje o vlog é sobre uma pergunta que me fazem bastantes vezes nos comentários, que é onde é que eu compro as minhas peças de performance ou de estética, o que quer que seja, onde é que eu compro basicamente as minhas peças de modificação automóvel. Ora, quando é peças assim de mecânica do género de pistões, bielas, segmentos, turbos, etc, eu por norma compro na casa onde vou fazer a preparação, que foi, por exemplo, quando fiz as minhas preparações na C2 Racing, os pistões, as bielas, o turbo, etc, o trabalho de torneiro, etc, etc, isso foi tudo pago diretamente a ele, ele é que escolheu, sob o meu aval, lógico, mas basicamente compro tudo a eles, exatamente como foi na minha preparação agora compressor, fiz na Lelgim Performance, ele é que me arranjou o compressor, é que fiz toda a instalação, o pó ali mais pequeno, etc, ele é que comprou isso tudo e eu, para paguei tudo na oficina onde fiz a preparação. Outro tipo de peças, de performance ou estética, qualquer que seja, costumo usar muito para ondas, uso muito a RR Import, que é do meu amigo Rui Ramalho, do Norte, ele arranja bons preços, foi ele que eu comprei as malhas da Asso para a Onda, comprei as barras para a Onda, mil e uma coisas. lembrando que na descrição vou deixar os links desta malta, e uso também muito a MS Performance, que é uma casa na Margem Sul, no Barreiro, também já conheço há vários anos, onde comprei, por exemplo, o Alaron para o meu Honda, para o meu Seat, aquele spoilerzinho traseiro, aquela palazinha, é pá, sei lá, já comprei suspensões, pá, eles têm discos, pneus, arranjam mil e uma coisas ópticas, é uma casa de confiança, tem instalações físicas, não é aquelas casas de OLX que vendem jantes com 20% de lucro, só para venderem ao desbarato, não, ele vende jantes, vende tudo, vende material de qualidade, e é uma loja física, vocês podem lá ir, pedir o material, ou pedir para ir pelo correio, e também chega sempre, não chega caixas com pedras, também podem consultar, pedir orçamentos, que o rapaz também tem muito material desse tipo de jantes, alerons, óticas, suspensões, coil overs, já lhe comprei uns coils, também, pá, tem bons preços, não tenho razão de queixa. Basicamente são estas casas, depois tem algumas casas de peças que eu uso, mas normalmente, por exemplo, o Calhambeca em Sintra, quando preciso de filtros, também tenho uma casa na margem sul, a auto peças, também me vende material sempre, a bons preços, quando é material assim de revisão, filtros, filtros de ar, filtros de óleo, também compro assim nessas casas de peças, por norma, também conseguimos bons preços. Tá malta, foi um vlogzinho rápido, lembrando que o vlog, o tema escolho eu, ROTALK são vocês, top 5 são vocês, os vlogs escolho eu, não pode ser tudo de vocês, tá malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, já sabem, CÁS!